Madeira! No movimento contra mim Dou vida ao corpo Me plama a alma, leva essa calma De quem não arde por arder Vivi por ti, escondido em mim Bebi o tempo para não o perder A minha voz, o meu futuro Quem gritou mais derrubou o muro Inspiro a cal que sai do mundo É o momento para o último segundo E tu quem és, e eu quem sou E nós quem fomos, para onde vou E o que deste, o que fizeste Escolheste a morte E eu já não estou, eu já não estou Direto ao sol, direto ao fim Queimam as noites, de quem não viu mais em mim Dou vida ao corpo Direto a mim, vindo de ti Lançam-se as fábricas No movimento contra mim Dou vida ao corpo Dou vida ao corpo Segue o passado, eu sigo o resto Escrevo o final que eu contesto Respira sonhos, respiro vida É sempre a morte, é a melhor saída Queres esquecer, queres perder Mas se perderes não vais vencer Vencer na vida, escolher ganhar É o maior passo para quem quer ficar E tu quem és, e eu quem sou E nós quem fomos, para onde vou E o que deste, o que fizeste Escolheste a morte E eu já não estou, eu já não estou Direto ao sol, direto ao fim Queimam as noites, de quem não viu mais em mim Dou vida ao corpo Direto a mim, vindo de ti Lançam-se as fábricas No movimento contra mim Dou vida ao corpo Direto ao sol, direto ao fim Queimam as noites, de quem não viu mais em mim Dou vida ao corpo Direto a mim, vindo de ti Lançam-se as fábricas No movimento contra mim Dou vida ao corpo Direto ao sol, direto ao fim Queimam as noites, de quem não viu mais em mim Dou vida ao corpo Direto a mim, vindo de ti Ou são-se as fábricas No movimento contra mim Dou vida ao corpo Dou vida ao corpo Dou vida ao corpo Dou vida ao corpo Vamos embora conosco Um grande aplauso ao peso Dou vida ao corpo